Estou vendo muito, chuva, está vendo? Ela está feita, chuva, chuva e mais chuva, cresceu o tempo. Está mal lá, assim que é no São Paulo, faz tudo assim o lugar. De manhã está o clima, do meio-dia está outro, de tarde está outro, de noite está outro. Muda com os campos novos. Pessoal, aproveitando e pedi para vocês curtir os meus vídeos, compartilhar, dar um joia, não um coraçãozinho ou novo, e isso me segue, tá? Me segue também. E é muito importante o conhecimento de todos, tá bom? Uma boa noite a todos. Quai, seu app de vídeos curtos.